Ei mulher, você tem uma rotina de lavanderia na sua casa? Olha, se você não tem, você precisa assistir esse vídeo. Eu vou te apresentar um hábito extraordinário que vai te garantir muito mais tempo livre tendo uma rotina de lavanderia. Olá querida mulher, seja muito bem-vinda ao canal das Mulheres Reais. Um canal que traz para você o melhor conteúdo sobre rotinas e desenvolvimento pessoal aplicando o método FlyLady e outras tarefas fundamentais para o nosso desenvolvimento como mulheres. Já aproveita e dê logo o seu like nesse vídeo, compartilhe também com outras mulheres e não se esqueça, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Eu sou Madalena Assis e há algum tempo eu venho aplicando o método FlyLady na minha rotina e me senti muito abençoada e por isso eu decidi transbordar na vida de vocês. Se você conhece ou não o método FlyLady, eu preciso te informar que todos os meses nós empenhamos esforços para adquirir um novo hábito. Hábitos que são transformadores em nossas vidas, porque afinal de contas são os pequenos hábitos que fazem toda a diferença. E o hábito do mês de agosto é Tenha uma rotina de lavanderia Lavar roupas, esfregar, deixar de molho, enxaguar, estender Bastante trabalhoso, não é? Essa rotina pode ser muito mais simples e leve se você criar uma rotina de lavar as roupas todos os dias É isso mesmo Mas você pode dizer Isso gasta muita água e muita energia? Engano! Se você é uma mulher cuidadosa, já separa as roupas para lavar Então se fizer essa separação e lavar um tipo de roupa por dia Além de não ficar horas fazendo essa tarefa Ainda pode cuidar para que estejam dobradas e guardadas assim que estiverem secas Isso porque nem toda roupa precisa ser passada E se você estender direitinho no varal Vai ver que muitas delas não precisam ser passadas Por isso, essa rotina é bem mais fácil quando você tem essa separação Uma máquina de roupas lavadas por dia Te livra do caos, da montanha de roupas para lavar em um único dia Então, vou deixar para vocês as dicas práticas para ter uma rotina de lavanderia Separe as roupas por qualidade ou por membros da casa Lave um tipo de roupa por dia Ou lave a roupa de um morador da casa por dia Ao tirar da máquina Sacuda bem as roupas e estenda Isso garante que as fibras voltem ao normal E depois disso, muitas nem precisam ser passadas Estenda-as separadas por tipo Todas as camisas juntas As calças juntas e etc Isso facilita muito na hora de recolher Quando as roupas estiverem secas Recolha, dobre separadas por membro da família E se realmente não precisar passar Já guarde cada roupa em seu lugar Fácil, não é mesmo? Então é hora de começar Marque as rotinas de lavanderia todos os dias durante esse mês No seu planner e se surpreenda com o tempo livre Que você não tinha há tempos E desfrute desse tempo com sabedoria Ah, se você ainda não tem o planner das mulheres reais Adquira já o seu Vou deixar pra vocês o link na descrição desse vídeo Ah, por favor, não se esqueça A mulher virtuosa está atenta ao andamento da casa E não come o pão da preguiça Provérbios 31, 27 E não come o pão da preguiça 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 E não come o pão da preguiça